E o chefe de gabinete da presidenta Dilma Rousseff, Jacques Wagner, comentou nas redes sociais o momento político no Brasil. Em seu perfil no Twitter, o ministro disse não ser verdade a ideia de que o governo está paralisado, como muitos sugerem. Wagner lembrou que nos últimos dias, a presidenta Dilma Rousseff autorizou a criação de uma nova universidade, a Universidade Federal de Rondonópolis, no Mato Grosso, que irá beneficiar um milhão e meio de pessoas. E este ano, o governo federal também já entregou milhares de novas unidades do Minha Casa Minha Vida, totalizando desde o lançamento do programa, em 2009, mais de 2,5 milhões de casas e apartamentos que atendem 10,5 milhões de pessoas. E na próxima semana, o governo deve anunciar uma nova etapa do programa Minha Casa Minha Vida, ampliando ainda mais o alcance e o número de beneficiários.